Agora pra mim Dona Música Porque esse dia foi de amarga Me aplique a dose que salva Me arranje o gole que acalma Uma pra estrada Dona Música Faz essa mágica funcionar Já que em meu bem não se encontra Eu só consigo pensar No que não me acontece aqui Calor não me acontece Sem chance de romance aqui Sem ela não Nenhum romance Música pra ela Música pro cara sem ela Simples assim Uma pra estrada Toque a canção pra mim Dona Música Já que em meu bem não se encontra Eu só consigo pensar Uma pra estrada Dona Música Porque esse dia foi de amarga Me aplique a dose que salva Me arranje o gole que acalma Enquanto uma canção Enquanto uma canção percorre Máquinas e nuvens E chega até onde ela está Provando que a ciência é útil Música pra ela Música pro cara sem ela Toque pra mim Eu penso nela Enquanto a noite não acaba Então será eu e você Me arranja algum motivo Pra sonhar Tô na música 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 Agora pra mim Dona Música Porque esse dia foi de amarga Me aplique a dose que salva Me arranje o gole que acalma Uma pra estrada Dona Música Faz essa mágica funcionar Já que meu bem não se encontra E eu só consigo pensar No que não me acontece aqui Calor não me acontece Sem chance de romance aqui Sem ela não Nenhum romance Toque pra mim Dona Música Simples assim Eu penso nela Enquanto a noite não acaba Então será eu e você Me arranja algum motivo Pra sonhar Dona Música 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 Dona Música